Camila desfila com as roupas da Juliette. Camila surpreendeu a todos, desfilando com o look da Ju, todo de couro em preto. Ela ainda arrancou gargalhada de todos que estavam presentes. Já provou todas as minhas roupas? Vai Camila, pior que tá parecendo que a saia é assim mesmo, sabia? Falou Juliette. Então é isso gente, deixa aqui o seu comentário, deixa também o seu like, também se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nada por aqui. E deixa aqui o seu comentário sobre a Camila. Então é isso, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho